O tema é café por aqui no Agricultura BR agora. Nós vamos falar sobre alguns assuntos, alguns temas sobre o produtor de café arábica aqui no Brasil, o momento de comercializar, quando que os valores serão adequados ou quando eles devem estar adequados. Vamos falar também desse café robusta que tem perdido bastante preço lá na Bolsa de Londres. Para falar a respeito deste assunto, nós conversamos agora ao vivo pela internet com o Eduardo Carvalhais. Carvalhais, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E nós temos visto um cenário um pouco mais pesado para o café robusta, tem perdido bastante preço. O que tem acontecido neste mercado? Estou falando especificamente da Bolsa de Londres, mas o café robusta tem perdido um pouco de preço nos últimos dias. Carvalhais, o que tem agido no mercado para provocar essas quedas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, no caso do robusta, na semana passada ele subiu bem na Bolsa de Londres. Ele fechou a semana, você fazendo um balanço entre as altas e baixas, com 135 dólares por tonelada mais alto do que os contratos para setembro, que são os mais usados no momento. Ontem ele caiu um pouco, caiu 45 dólares, hoje está caindo em 5 ou 6 dólares no momento. Mas na verdade, primeiro há muita especulação, como há também no mercado de café arábico. Hoje a força dos fundos e dos especuladores é muito grande, e muito fácil a entrada e saída nos contratos. Por outro lado, também está entrando a safra do Brasil, tanto de arábica como de conilon, no mercado. O Brasil é o maior produtor do mundo de arábica, e o segundo o maior produtor do mundo de conilon. Isso sempre afeta o ânimo das pessoas lá fora. E você tem em cima disso o fato que as cotações do arábica, nesses últimos dois meses, vêm cedendo. E há uma relação de preços entre o arábica e o robusta conilon. Se o arábica cede, o robusta vem cedendo atrás também. São essas duas razões, na minha opinião, que tem feito, principalmente no físico, o preço do robusta e do conilon, no Brasil, tem acedido um pouco. Mas eu repito que a semana passada ele subiu. E nós vamos aí, como está acontecendo no Arábica, a ver também do robusta muito sobe e desce. Houve problemas com muita chuva, tanto no Vetinã, que é o maior produtor de conilon, de robusta do mundo, e na Indonésia, ali ao lado, que é o terceiro maior produtor. Principalmente na Indonésia, ela sofreu muito com chuvas. E a nova safra do maior produtor do mundo, do Vetinã, só vai entrar no mercado em novembro. Então nós vamos continuar vendo essas oscilações. Causadas por isso, pelos problemas climáticos, aqui no Brasil, agora nós estamos vendo o problema do Eoninho, não sabemos exatamente como é que ele vai influenciar na zona produtora de café, mas tudo isso é prato cheio para o especulador. E isso tem atrapalhado muito o cafeicultor, tem que olhar no curto prazo, médio e longo, saber como é que ele vai investir. Mas ele vai continuar sofrendo muito com os preços. Carvalhais, e aí trazendo já para esse ponto da entrada do café brasileiro no cenário internacional, tanto a arábica quanto o café robusta, existe algum momento que o cafeicultor tem que esperar para pensar na sua comercialização, pensando que esse produtor está buscando também alternativas para negociar melhor esse café? Qual seria o valor ideal, por exemplo, numa posição de setembro negociada em Nova York, pensando também que o câmbio não cai tanto, não sobe tanto, mas o que seria ideal neste momento para o cafeicultor pensar em relação às suas vendas? É um número difícil de dar, porque depende muito da produtividade de cada cafeicultor, quanto que ele produz por hectare, quais são as condições de colheita, de mão de obra que ele precisa, tudo isso influencia, né? E numa época essa do mundo tão confusa, que nós temos problemas de inflação, de juros altos no mundo todo, que também influencia o modo como pensam os compradores de café, hoje lá fora as grandes torrefações olham, ou veem que a safra do Brasil está entrando no mercado, sabem que ela é melhor que a do ano passado, e eles veem o custo do dinheiro para carregar o estoque. Então eles, enquanto os preços não cedem como eles acham que vai ceder, eles vão usando os estoques deles e se libertando dos juros que estão pagando. Agora, a safra brasileira não vai ser tão grande como eles imaginam, né? Então aí à frente eles podem ter alguns sustos sobre isso também. Agora, para o cafeicultor, o que nós sempre recomendamos, é que ele divida as vendas dele em duas, três, quatro vezes ao ano, e fazer uma média, porque é impossível de enxergar como é que vai correr todo esse mercado de café, e de outras mercadorias também, no decorrer desse segundo semestre e do primeiro semestre do ano que vem. Como é que vai ser o clima? O que vai acontecer com a inflação no mundo, com os juros? Aqui mesmo no Brasil, nós estamos no meio dessas mudanças na parte de tributação. Tudo isso vai influenciar muito o custo do dinheiro, o ânimo do mercado, e consequentemente também o preço do café. Uma coisa boa é que nós até o momento não temos em nenhum lugar do mundo indícios que, com toda essa crise de queda de consumo, o consumo vai bem, o consumo vai bem no hemisfério norte todo, aqui no Brasil também vai bem, ele cresce em uma velocidade menor do que crescia antes da Covid, mas ele continua crescendo. E os problemas climáticos também continuam. O Brasil não tem estoque nenhum de café, vai depender dessa safra que ele está colhendo. Os grandes consumidores também estão com estoque muito baixo, os estoques da Bolsa de Nova York estão baixíssimos e começam a cair também na Bolsa de Londres, de Augusta. Isso tudo indica que o mundo vai depender muito do clima para ter café suficiente para o seu consumo. Carvalhais, hoje pensando em relação à cultura de negociação do cafeicultor brasileiro, ele já está um pouco mais focado em aproveitar as janelas de comercialização e evitar essa, como você colocou, uma venda total de uma vez só, de uma única vez ou em poucas vezes da sua produção? Olha, o produtor de arábica sempre teve essa tradição de vender os poucos. Do conilon, que é uma cultura mais nova no Brasil, perto da de arábica, essa moda de comercializar não é tão comum assim. E mesmo na zona da mata, o produtor de arábica comercializa mais rápido. Mas isso tudo ele vai aprendendo, a comunicação é cada vez melhor, todos se informam o dia inteiro sobre o mercado de café, e o bom é ele ter um pouco realmente de prudência nessa comercialização. Porque, como eu disse, não há, é impossível, eu brinco aqui sempre, antes eu falava que só com bola de cristal para enxergar o que está acontecendo. No momento eu brinco que nem com bola de cristal dá para enxergar o que vai acontecer nos próximos seis meses. Então, um pouco de prudência, não segurar o café todo, mas também não vender tudo de uma vez, e vendendo, aproveitando as horas de alta nas bolsas de futuro, tanto em Nova York como em Londres, e acompanhando também todo o seu custo de produção e a sua produtividade. É o melhor jeito que ele tem para fazer para ter bons resultados no momento de tanta insegurança no Brasil e no mundo como no momento. Carvalhais, nós tivemos um primeiro semestre com embarques de café do Brasil, com alguma redução. A expectativa para o segundo semestre é melhor, tanto em termos de volume, quanto também de receita para as traders que operam com o embarque de café? Olha, a tendência no segundo semestre é aumentar o nosso embarque. O segundo semestre do ano, o calendário, é o semestre forte das nossas exportações, porque nós começamos a colher em maio, junho, e a nossa safra nova entra com força a partir de agosto no mercado. Então, as exportações devem crescer. Elas caíram, porque a produção brasileira no ano passado e atrasado caíram. E nós, como eu disse, não temos estope. Então, quando eu falo que elas caíram porque não existe interesse para o café brasileiro, não é isso que aconteceu. Nós simplesmente não temos café para repetir nesse ano safra, que começou em julho do ano passado e terminou agora no final de junho, o mesmo desempenho que nós tivemos nos dois anos anteriores, porque nós não tínhamos café para isso. A tendência agora, nós temos um pouco mais de café, nós devemos crescer nossas exportações agora nesse ano safra. Mas, de novo, não é provável que a gente repita o desempenho de 2021 e de 2020. Deve ficar entre 2021 e 2022 o nosso desempenho nesse novo ano safra. E para 2024, o próximo ano safra, nós dependemos muito do que acontecer com o clima. Vai chover na hora certa, vai chover na época de florada, depois na época de crescimento dos frutos. Tudo isso vai influenciar nas nossas exportações também a partir de julho do ano que vem. Porque, se nós tivermos os estoques como nós tivemos até 2017, nós poderíamos suprir os embarques com cafés guardados, mais antigos. E agora nós não temos isso. Portanto, os nossos embarques vão refletir muito o que for a nossa produção. vão se desplausos. E aí plainva rons 간 tarde 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 tal tarde Monday tarde 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 tarde